A gente chega, a gente começa a sair de quem cuidar para o Rio de Janeiro. Quem cuidar para o Rio de Janeiro, Reis, Inter, Fortaleza, esses aí, né, tem quem cuidar para o Rio de Janeiro. Na ordem, não sei se vocês estão, mas na linha, para o Rio de Janeiro, vem brigando com o Rio de Janeiro, essa de São Paulo.